Entra, meu amor, fica à vontade E diz com sinceridade O que desejas de mim Entra, podes entrar A casa é tua Já te cansaste de viver na rua E os teus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais Quando partiste Passei tantas horas tristes Nem quero lembrar esse dia Mas de uma coisa pode ser certeza O teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha pródiga que volta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu E faz De conta que Sou teu paizinho Que tanto tempo aqui ficou sozinho A esperar Por um carinho teu Voltaste Estás bem Estou contente Mas me encontraste muito diferente Vou te falar de todo o coração Eu não te darei carinho Nem afeto Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu tanto Pra te alimentar Pra te alimentar Podes comer meu pão Voltaste Estás bem Estou contente Mas me encontraste muito diferente Vou te falar de todo o coração Vou te falar de todo o coração Eu não te darei carinho Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes comer meu pão Entrar 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 Entrar